Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar de mais uma das edições da editora Mythos. Dessa vez vamos falar de Silver Edition, A Noite dos Mortos-Vivos, material que saiu no fim do ano passado, mas se encontra facilmente ainda na Amazon e no próprio site da Mythos, sempre tem uns descontos bacanas lá na Mythos, você dá uma olhada. Essa edição aqui é aquela edição perfeita pra quem é fã de zumbi, pra quem curte um bom filme de zumbi e quem se interessou e acompanhou por muito tempo tanto o quadrinho quanto a série do Walking Dead, e tá meio órfão, né? Afinal de contas não é todo dia que tem um material, ou um material bom, ou qualquer tipo de material. Noite dos Mortos-Vivos pode ser essa edição interessante e que vale a pena, porque tem um ótimo custo-benefício. Esse material custa R$54,90, tem o formato Silver Edition, que é o seguinte, tamanho grande, deixa eu pegar aqui uma revista mensal, ó. Ele é maior do que uma revista mensal, tá? Ele é um pouco maior, de altura é mais ou menos a mesma coisa, mas ele é um pouco maior na largura aqui, tá vendo? A gente tem aqui, capa cartão, são em torno de 160 páginas de quadrinho em papel cuché. Deixa eu pegar aqui uma página bacana aqui pra mostrar pra vocês, tá? Essa daqui ainda não é a página bacana que eu tô procurando não, mas só pra vocês verem, papel cuché, brilhante, tá? Material bem legal. Com uma história fechada, aqui a gente tem publicado três álbuns franceses, René de Mortos-Vivos, porra, que francês horroroso, é alguma coisa assim, a gente não interessa, tá? O que importa é que aqui a gente tem uma história fechada, que compila três encadernados franceses, a gente sabe que o padrão francês de quadrinhos são esses álbuns em torno de 50, 60 páginas. Aqui a gente tem três deles compilados, trazendo a obra completa, trazendo todo o material que você precisa pra ler, então não é um negócio que você vai comprar agora, você vai assistir um filme, você vai ter uma leitura equivalente a um filme. Não vai ser uma coisa que vai continuar e tal, desenvolver, não. Noite dos Mortos-Vivos começa e acaba e pronto. Nesse material aqui, você vai encontrar um roteiro consistente e interessante, mas bem específico pra fãs de zumbis. Não é um material que vai trazer nenhuma grande nova ideia pro mundo dos zumbis, não vai trazer nenhum super conflito psicológico e tudo mais, embora exista, mas tá bem dentro dos padrões de filmes zumbis até dos anos 2000, diria assim. Eu sou um grande fã de filmes zumbis, tá? Desde o filme do Romero, que eu tenho boa parte deles em casa, passando pela versão do Zack Snyder, de Madrugada dos Mortos, todo mundo lá trancado dentro do shopping, até os filmes de zumbis dos anos 80, e por aí vai. Então, eu gosto muito, sempre acompanhei, peguei essa trajetória inteira de todos os filmes do Romero e tudo mais. Então, não tem nada novo dentro disso, tá? Esse é o primeiro ponto. Acho que deixar claro, não vou chegar aqui e dizer pra vocês que aqui a gente tem uma obra que trouxe uma ideia nova e fantástica pra uma... Não é isso. A gente tem aqui a história básica. Acontece um determinado evento que é extremamente inspirado, que aí não tem como fugir das inspirações, né? É inspirado em A Volta dos Mortos-Vivos, esse filme mais humorístico, mais trashzinho dos anos 80, que eu gosto muito. Passava muito em cinema em casa, no SBT, nos anos 90. E acontece ali um evento que vai espagar rapidamente o vírus e o contágio dos zumbis pelos Estados Unidos. Só que no momento em que acontece isso, uma mulher e seu irmão estão indo visitar o túmulo dos pais, tá? Então, eles estão numa viagem longa de carro. Ela deixou o marido e os filhos em casa e ela está fazendo uma enorme viagem de carro pra chegar até esse cemitério. Essa viagem vai durar o dia inteiro e tudo mais. E aí, a gente entra em A Noite dos Mortos-Vivos, que é o título. Que esse quadrinho se passa basicamente dentro de uma noite. São os eventos daquela primeira noite do caos total do negócio. Esse é o conceito. Essas 150 páginas retratam basicamente em sua totalidade essa uma noite. Então, não é uma coisa que vai se arrastar ao longo. Não. É uma noite frenética, é uma porrada pra você ver o que aconteceu em dois pontos diferentes. Isso talvez seja o mais diferente da história. O fato da gente ter dois núcleos que têm peculiaridades bem diferenciadas de um do outro e de não ser uma coisa tão comum dentro dos filmes a gente acompanhar dois núcleos. geralmente, as pessoas ficam sitiadas dentro de algum lugar se protegendo, tentando sobreviver dentro de um determinado local até que os conflitos humanos sejam trabalhados muito mais do que a questão dos zumbis. Isso é a receita básica do Jorge Romero que começou lá atrás com um grupo de pessoas trancadas dentro de uma casa e que a gente vê as máscaras da sociedade caindo conforme os zumbis vão avançando cada vez mais pra entrar na casa. Isso é o básico. Básico. É a mesma coisa que a gente vai ver no Madrugada dos Mortos mais recente do início do ano de 2000 Zack Snyder de todo mundo trancar dentro do shopping. E por aí vai. Aqui, essa é a ideia. Essa mulher e o irmão dela vão se meter dentro de um hotel que era o hotel que eles iam se hospedar e vão tentar sobreviver ali dentro com outras pessoas que vão criar esses conflitos são pessoas que estão ali por seus interesses próprios, obviamente e tem formas diferentes de pensar e lidar com a situação seja com relação simplesmente a como agir com os zumbis e como agir com as outras pessoas. Ainda existem alguns pontos obscuros como sempre, por trás da vida deles que vão ser trabalhados e a gente vai ter algumas revelações no meio disso tudo. Mas um dos núcleos o núcleo principal da história é a sobrevivência dentro do hotel. Existe até aqui uma personagem também que é um ponto talvez um pouco diferente existe aqui uma referência não vou falar especificamente aqui mas existe uma referência à fase do Batman dos 952 do Scott Snyder e tem essa tentativa de sobrevivência da mulher com o irmão dentro do hotel. O outro núcleo é o pai que começa uma fuga para tentar não só sobreviver mas de tentar se juntar com a esposa então ele foge com as duas crianças e começa uma tentativa de não só sobreviver mas também de alguma forma tem que chegar até a minha esposa. A dele já é uma coisa mais Guerra Mundial Z esse particularmente eu não gosto do filme não é do trecho do quadrinho mas é aquela coisa mais de fuga e tudo mais também tem uma coisa parecida com Guerra Mundial Z isso acho que é também tem uma coisa parecida com Guerra Mundial Z aqui então aqui acontece essa questão de fuga na cidade exército porra tanque de guerra explosão o que a gente vai fazer tem aqui um um cercado que a gente está protegido pelos militares e obviamente nunca dá certo essa esporra então tem esse núcleo diferente a gente vai acompanhar essas duas histórias com seus desenvolvimentos tá e é uma história de zumbi se tu curte esses filmes se tu foi lá o fãzão do Walking Dead agora está órfão disso se tu foi acompanhando esses filmes todos que nem eu essa leitura aqui é aquela leitura bacana é um material legal e que dentro do nosso cenário atual de quadrinhos não só pela falta de um bom material de zumbis mas também por toda a questão de custo-benefício de compras você comprar um encadernado com uma história fechada um capa cartão num bom tamanho com papel coche 160 e poucas páginas de quadrinhos eu acho um investimento interessante tá mas é pra fãs de zumbis se você não curte esse tipo de história aí eu não vou falar pra vocês que é um material imperdível nem nada disso porque ele não traz nada diferente do que se esperar de um filme de zumbis do que se esperar do básico de uma história de zumbis e eu acho que isso é o primordial porque o Kirkman fez ao longo de The Walking Dead uma construção longeva foram anos construindo ideias e conceitos e não é o que cabe num filme tá um filme e aqui a ideia é uma noite por trás a gente vai descobrir outros elementos obscuros tanto por parte da mulher tá quanto por parte do marido tem toda uma coisa a mais e tem um final um final surpreendente que é alguma coisa que nem sempre acontece dentro dos filmes zumbis tá tem um final surpreendente então tem esses elementos diferentes mas é uma história de zumbi e não vai passar disso tá então para fãs zumbis A Noite dos Mortos Vivos da editora Mythos Silver Edition é aquela comprinha que pode ser sensacional cara pense que você tá levando um quadrinho com um acabamento bacana com uma história fechada e que você pagando desconto aí tu vai pagar um valor de no máximo 50 reais se o valor dele é 55 reais de capa pegando qualquer desconto que pintar no máximo tu vai pagar 50 e dentro de todos os valores de tudo que a gente compra atualmente 50 reais para um encadernar desse é um valor bem legal tá pense que é uma história fechada com um ótimo acabamento então pode ser bacana já eu é fã de zumbis é fã de tudo isso então escreve aqui para mim Rodrigo eu adoro zumbis eu vi esse filme cara me amarro nessas paradas aí mas sempre acompanhei então escreve aqui para mim se você é novo no canal seja muito bem-vindo espero que você tenha curtido aqui o programa e espero que você volte mais vezes então se inscreva no canal ative a notificação do sininho e venha ver os outros programas porque aqui tem programa todo dia sim todo dia 19h45 ou 7h45 da noite se você preferir ou 15h para as 8h da noite tem programa aqui novo no canal com review de quadrinhos tá as vezes tem algum especialzinho alguma coisa assim mas todo dia tem um review aqui então venha aqui venha sempre ver os programas tá aproveitem e se inscrevam no facebook e no instagram do barbas tem muita coisa bacana por lá tem o linkzinho aqui embaixo também nada que se você chegar lá no instagram e escrever barba de odin pelas barbas de odin alguma coisa assim você vai encontrar aqui o pelas barbas de odin no instagram beleza vou deixar o link da amazon o linkzinho do barba da amazon aqui embaixo se você comprar pelo link você dá aquela super força aqui para o canal e vou deixar o link da nossa parceira editora mitos você pode ver como é que estão os preços por lá sempre tem promoções bacanas em breve vai ter uma promoção bem legal e vai ter aguarde que agora em abril tem promoção bacana você vai poder comprar esse tipo de material por um valor muito em conta tá bom então foi isso aqui comigo o Rodrigo mais um review de quadrinhos um abraço e até a próxima